Em São Paulo, o Sebrae lançou um programa para ajudar a alavancar startups de empreendedores negros. Veja como se inscrever na reportagem de Márcio Fontenelle. Desigualdade. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a partir de dados do IBGE sobre o perfil dos negócios abertos no Brasil nos últimos anos. Os negros são donos da maioria dos pequenos negócios no país, mas ganham pelo menos 32% a menos do que os brancos. Com o nome Ginga Imerso, o programa desenvolvido pelo Sebrae de São Paulo tem o objetivo de ajudar essas empresas a aumentar a competitividade no mercado. Podem participar startups paulistas que já estão em fase de operação, ou seja, que já comercializam a versão oficial do seu produto ou serviço e têm faturamento. Ao todo, o programa deve durar sete meses e ele será dividido em duas etapas. A primeira terá duração de três meses e será focada em gestão e melhoria de indicadores técnicos. Já a segunda vai durar quatro meses e terá como base o suporte e o acompanhamento individual de cada startup participante. Para esse especialista, programas como o Ginga Imerso são o caminho para um novo cenário no empreendimento negro no Brasil. O Brasil precisa de um programa estruturante que envolve economia, que envolve política e que envolve a questão social, que para a gente poder realmente enfrentar essa desigualdade muito grande em várias áreas. Agora é lógico que é um passo importante, é lógico que essa iniciativa do Sebrae é bem-vinda e eu tenho certeza que vai dar certo. O Sebrae já pode pensar em aumentar seu braço para poder atender mais empreendimentos nesse país todo, porque é importante.